Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Luiz Mário Moutinho. Nós vamos tratar de plano de saúde. E a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a relação de consumo e o código de defesa do consumidor. Hoje temos aqui na nossa bancada o Valmer, nosso aluno, a Clara e o Salomão. Qualquer dúvida sobre a aula, vocês mandem um e-mail para o saberdireito.com.br Os alunos que pretenderem tirar dúvidas, as pessoas que pretendem tirar dúvidas sobre o tema de nossa aula e do nosso curso, podem mandar, então, suas dúvidas para esse e-mail que será respondido. Vamos iniciar nossa aula de hoje fazendo uma breve análise, um breve estudo, sobre a evolução histórica do direito do consumidor. Isso é importante para contextualizar o aluno, para que ele possa entender o contexto histórico onde se inicia. De alguma forma, o passado termina vivendo no presente. Bom, o direito do consumidor, ele tem na sua base a ideia de vulnerabilidade, uma ideia de desigualdade do sujeito da relação de consumo, que é o consumidor, e, por isso, há necessidade de uma proteção do Estado, através da legislação, que, no caso do nosso país, é a Lei 8.078, barra 90. Mas por que, então, se identificou na vida, em sociedade, a necessidade de proteger este sujeito? O presidente John Fitzgerald Kennedy, em 15 de março de 1962, e esse é um marco histórico no direito do consumidor, ele identifica, numa mensagem enviada ao Congresso norte-americano, que o consumidor é uma coletividade de pessoas que compõem dois terços da sociedade norte-americana, que, de alguma forma, influencia e é influenciada na economia. E esta coletividade de pessoas, ela é essencialmente desorganizada, não é ouvida, e está submetida a uma série de práticas, uma série de produtos e de serviços, cada vez mais complexos, e essa situação de complexidade vai revelando a tal vulnerabilidade, que é a pedra de toque do direito do consumidor. É esta a razão. Mas por que proteger este sujeito? No início do século XIX, até meados do século XX, vigorava um pensamento que veio da economia, o pensamento liberal, onde as pessoas, o Estado não deveria intervir nas relações das pessoas, especialmente nas relações privadas. Isso era fruto de uma busca de liberdade. E entendia-se que a maior expressão da liberdade é a vontade, você fazer o que você tem vontade. Bastava que o agente fosse capaz, o objeto fosse ilícito, possível, determinado ou determinável, e que a forma fosse observada e não prescrita em lei. Esse pensamento de busca da liberdade através da expressão da vontade revelou algumas contradições. Nem sempre se alcançava esse ideal de igualdade, esse ideal de liberdade, através da expressão da vontade. Circunstâncias subjetivas relacionadas às pessoas, ou mesmo circunstâncias do ambiente onde elas estavam contidas, onde essas relações aconteciam, essas relações sociais juridicamente relevantes aconteciam, mostravam que essa liberdade era, na verdade, uma utopia. E que, muitas vezes, a vontade de um predominava ou prevalecia, e as regras naturais de mercado não eram suficientes para estabelecer esse equilíbrio, necessitando, então, uma intervenção do Estado. Vem, então, o pensamento intervencionista, o pensamento protetivo, o reconhecimento de uma desigualdade intrínseca às pessoas, e que aquele dogma clássico de que o direito, o contrato é lei entre as partes, e o conceito formal de que todos são iguais perante a lei, ele não se revelavam, esses dois dogmas não se revelavam suficientes para promover aquele ideal de justiça, aquele ideal almejado por todos, de ser justo, de alcançar um equilíbrio. Percebeu-se, então, e o Kennedy, nesse ambiente de consumo, é quem manda esta mensagem. É nessa mensagem que ele reconhece, um fato importante dessa mensagem é que ele reconhece a coletividade de consumidores. Antes dessa mensagem do Kennedy, antes dessa observação feita pelo presidente norte-americano, o consumidor era visto como um contratante, era visto como um comprador, ou como um vendedor, ou como um locatário, enfim, era o sujeito visto individualmente, e não enquanto uma coletividade de pessoas caracterizada, repito, pela vulnerabilidade. Esse ideal de justiça, que é tão almejado, e essas teorias individualistas, esse pensamento liberal que revelou-se insuficiente para alcançar o ideal de justiça, foi cedendo espaço e a igualdade que hoje nós temos no nosso texto constitucional, no artigo 5º, Todos são iguais perante a lei. Essa igualdade, ela deixou de ser uma igualdade meramente formal e passou-se, então, a tentar buscar uma igualdade material, uma igualdade concreta. A necessidade de tratar as pessoas que são diferentes, tratar essas pessoas de maneira diferente. Ou seja, tratar desigualmente os desiguais, e igualmente apenas aqueles que são iguais. Temos vários sujeitos de direitos que são efetivamente desiguais, seja pelo ambiente onde ele está contido, seja na relação com outras pessoas que fazem parte da sociedade. Há exemplos da criança, do adolescente, há exemplos do idoso, que são pessoas que, em razão da idade tenra ou mais avançada, elas revelam-se pessoas com vulnerabilidade no ambiente em que vivem. O consumidor também é um outro exemplo de vulnerabilidade. Ele, no mercado de consumo, não tem a força que os seus parceiros, o seu parceiro contratual, o seu parceiro negocial, que são os seus fornecedores, ele não tem a mesma força. Falaremos um pouco sobre a vulnerabilidade um pouco mais à frente. Agora, é importante tratar sobre alguns fundamentos. Toda vez que o operador do direito for aplicar uma norma, uma solução, dar uma solução jurídica a um caso concreto, ele não pode perder de vista o fundamento da República, o fundamento da dignidade da pessoa humana. Esse fundamento está estampado no artigo 1º, inciso 3, da nossa Carta Política, da Constituição de 1988. Há uma certa dificuldade em identificar o que vem a ser dignidade. Uma forma simples de perceber se o bem jurídico que está sendo tratado naquela relação representa ou não dignidade, é responder à indagação. Esse bem jurídico, ele pode ser alienado, ele pode ser trocado, ele pode ser substituído. Esse bem jurídico está no comércio jurídico. Se a resposta é negativa, na visão kantiana, então, este bem representa dignidade. São exemplos aí de dignidade à vida, à saúde, e a saúde é tema de nosso curso, não é? A saúde, a intimidade, a privacidade, o nome. Normalmente, as expressões da própria personalidade, bens que são expressões da personalidade do sujeito, são bens que representam a dignidade humana e, portanto, ele deve ser preservado e respeitado. Lembrando sempre que a razão de ser do direito, o direito visa regular as relações entre as pessoas, e o sujeito, a pessoa, o ente humano, especialmente, deve prevalecer em relação aos bens de conteúdo material ou os bens materiais. Entre o ser e o ter deve sempre prevalecer o ser. Dignidade, então, é exatamente isso. O respeito à dignidade é o respeito a esses bens. Esse artigo 1º, inciso 3, da Constituição Federal, que preceitua a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, é a norma das normas, não é? É dali que nós vamos extrair para as demais normas que integram o ordenamento jurídico o valor ético, o valor a ser preenchido por todas as demais regras. Nós não podemos nos afastar, por mais simples que seja a regra jurídica, nós não podemos nos afastar deste valor, deste valor moral. É a norma da norma, é a norma fundamental. Ainda nesse contexto, nós fizemos referência aqui ao princípio da igualdade, não é? Essa igualdade, ela, na verdade, é uma utopia, não é? As pessoas são essencialmente diferentes por uma razão ou por outra. O que se busca, na verdade, é concretizar, é realizar essa igualdade desejada, essa igualdade sonhada, essa igualdade imaginada. O que o legislador, não é? Esse princípio da igualdade, esse princípio fundamental, ele, por ser uma norma fundamental, ele se dirige a todos os agentes políticos, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, na hora de, no exercício de suas atribuições, de suas competências constitucionais. Então, o legislador, ao editar uma norma que trate sobre uma relação onde exista uma desigualdade entre as pessoas, ele pode efetivamente fazer uma diferença, dar uma proteção, desde que isso não identifique uma determinada pessoa, o que caracterizaria um privilégio. Desde que ela seja geral, não é? E haja uma justificativa material para este tratamento protetivo. No caso do idoso, além da Constituição estabelecer no seu artigo 230 uma proteção integral à pessoa do idoso, ao sujeito idoso com mais de 60 anos, o Código do Consumidor, também, no artigo 5º, inciso 32, prevê que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Isso é o reconhecimento pelo nosso constituinte de 1988, que esses dois sujeitos, que eu trago aqui de exemplo, esses dois sujeitos, eles são efetivamente vulneráveis e há uma razão material, uma razão concreta para dar um tratamento protetivo a ele. A política pública do direito do consumidor. Nós fizemos essa referência agora, ela está estampada no artigo 5º, inciso 32. O nosso Estado, o Estado brasileiro, reconheceu a vulnerabilidade desse sujeito, essa vulnerabilidade está, ela emana ou ela está implícita na ideia de defesa, não é? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Não se defende quem não é vulnerável, quem não precisa de defesa. Observe que o artigo 5º, inciso 32, ele é uma cláusula pétrea, não é verdade? Então, não é possível alterar essa política pública de defesa do consumidor através de emenda constitucional ou através de um poder constituinte derivado. Isso já revela que o nosso consumidor, para a sociedade brasileira, é um sujeito de direito importante, não é? E ao colocar no artigo 5º, inciso 32, que o Estado promoverá na forma da lei e a defesa do consumidor, atribui-se a essa pessoa, a este sujeito de direito, o poder, o direito subjetivo público de exigir do Estado efetivamente a sua proteção. Essa exigência da proteção do consumidor, que o consumidor pode fazer, enfim, o direito subjetivo que ele tem, o direito subjetivo público, decorre do que se chama eficácia vertical dessa norma constitucional. Então, todos os órgãos e todas as pessoas que integram o poder público, na hora de exercitar as suas atribuições, as suas competências em relação a, que diga respeito a uma relação de consumo, ela tem, não pode perder de vista esse norte, sob pena de se afastar daquele ideal do constituinte de 1988. Aí, nas três esferas, o judiciário tem que ter essa perspectiva de proteger o consumidor, de perceber que ele precisa dessa proteção por ser vulnerável. O executivo, através de suas agências reguladoras, por exemplo, a ANS, no caso, que trata da Agência Nacional de Saúde, não pode perder esta perspectiva de proteção do consumidor ou do sujeito vulnerável, porque esta foi a vontade do constituinte de 1988. Muito bem. Ainda, nessa aula aqui, de conteúdo introdutório, um conteúdo geral para ambientar o pensamento do aluno, nós agora vamos examinar um pouco a natureza jurídica das normas do Código de Defesa do Consumidor e as normas de consumo. Essas normas, elas são normas cogentes, ou seja, são normas de ordem pública, normas que se referem a uma relação jurídica de interesse social. A consequência prática dessa natureza da norma, da norma cogente, a consequência é de que ela tem aplicação compulsória. Não pode o operador do direito tratar uma relação de consumo com uma norma que não tenha esta natureza cogente, uma norma que não se refira necessariamente a uma relação de consumo. Não significa dizer, e nós vamos examinar um pouco mais à frente, quando tratarmos da fonte do direito do consumidor, das fontes do direito do consumidor, não significa dizer que toda a relação de consumo é regulada necessariamente pelo Código de Consumidor. O Código de Consumidor, ele é apenas uma matriz, ele é um microsistema geral que cuida de toda e qualquer relação de consumo. Mas isso, os direitos previstos nele, não afastam a incidência de outras normas do ordenamento jurídico, desde que ela guarde coerência lógica com a ideia de proteger o consumidor. Pois bem, a natureza jurídica das normas de consumo é uma natureza cogente, uma norma de ordem pública. E, além de ter uma aplicação compulsória por parte do Estado, como disse, nos seus três poderes e pelos todos os seus órgãos, a consequência em relação aos próprios sujeitos é de que a vontade do consumidor e do fornecedor não tem capacidade de modificar ou de alterar os direitos decorrentes dessa norma. Significa dizer que os direitos subjetivos decorrentes das normas cogentes, esses direitos são intangíveis à vontade do consumidor e à vontade do fornecedor. É o que se chama o intervencionismo ou dirigismo ou a intervenção do Estado na vontade das pessoas diante da relevância, da importância social dessa relação jurídica. Muito bem. O Código do Consumidor, eu em algum momento fiz aqui uma referência, ele é um microsistema. A Lei 8.078,90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, ela é de 11 de setembro de 1990. Essa norma, na verdade, é uma lei ordinária e constitui um microsistema de defesa do consumidor. Por que um microsistema de defesa do consumidor? Porque ali nós vamos encontrar normas de natureza dos vários ramos do direito. Norma de direito material civil, norma de direito material penal, norma de direito processual civil, norma de direito processual penal, nos artigos 61 estão tipificados alguns crimes contra a relação de consumo. No artigo 6º, inciso 8, os senhores vão encontrar a inversão do ônus da prova, que é uma norma de direito processual civil. Nós vamos encontrar no artigo 12 a responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto. Isso é uma norma de responsabilidade civil e, como tal, uma norma substantiva civil. Então, é por isso que ele se chama também, ou se diz, que ele é um microsistema. Muito bem. Além de ser considerado um microsistema, porque composto por normas dos vários ramos do direito, ela é uma norma principiológica. O artigo 4º, inciso 1, traz o princípio da vulnerabilidade, o artigo 4º, inciso 2, a linha D, o princípio da qualidade, o artigo 4º, inciso 3, o artigo 4º, inciso 3, traz o princípio da harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo. Enfim, o Código de Defesa do Consumidor, ele tipifica ou ele traz no seu bojo os princípios das relações de consumo. E por isso que alguns também dizem que ela é uma norma principiológica. Uma outra característica do Código de Defesa do Consumidor, além de contemplar a norma jurídica dos vários ramos do direito, que o qualifica como um microsistema, além de contemplar os princípios norteadores das relações de consumo, ou da política pública das relações de consumo, as regras que estão contidas no corpo do Código, ela adota uma redação geral, são normas gerais, muitas delas de conteúdo indeterminado, de conteúdo vago. E essa técnica legislativa tem vantagens e tem desvantagens. O ponto positivo é de que a norma, por ser aberta, por ser de conteúdo indeterminado, o operador do direito, ele vai preencher este conteúdo vago, este conteúdo indeterminado com o valor daquele momento que está sendo aplicada a regra. Nós bem sabemos que a regra é feita num momento histórico e a sociedade a que ela se refere, quando vai ser aplicada a norma, não tem mais aquela mesma complexidade ou não tem mais aquele mesmo valor. A sociedade e os fatos sociais juridicamente relevantes, eles sofrem transformações. E, no entanto, a lei é produzida, ela é feita num outro momento. Ao operador do direito, cabe, ao aplicar uma norma feita no passado, num momento futuro, cabe a ele retirar o sentido e o alcance daquele momento em que ela está sendo aplicada. E, pelo fato das normas de direito do consumidor, essas normas serem abertas de conteúdo indeterminado, isso facilita bastante e faz com que o legislador não precise estar atualizando permanentemente a norma, ao contrário do que se ela tivesse um conteúdo fechado, ela fosse uma norma de conteúdo determinado. Situações não previstas precisariam ser incluídas no código para atualizá-lo. Situações já não mais existentes e que estavam previstas precisariam ser retiradas para poder manter a norma atualizada. Isso dá uma certa estabilidade à própria legislação. Por outro lado, a norma de conteúdo indeterminado, a norma de conteúdo vago, ela traz uma certa, digamos assim, uma certa instabilidade nas relações. Até que o pensamento que é construído na base do próprio poder judiciário, através das decisões judiciais de primeiro grau, até que elas cheguem aos tribunais e ali os tribunais se reúnam e procurem uniformizar a interpretação diante da diversidade de pensamento dos juízes de primeiro grau, diante da multiplicidade de formas de interpretação, até que ela suba e alcance o Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável pela uniformização da legislação ordinária, infraconstitucional, enfim. Até que se chegue a essa segurança, há, de fato, uma certa instabilidade nas relações, especialmente as relações de conteúdo econômico, onde a segurança jurídica é fundamental para dar uma estabilidade a essas relações e, assim, permitir melhor a circulação de riqueza. Então, poderíamos dizer que o Código é um microsistema, porque contempla as normas de vários ramos do conhecimento. Podemos dizer que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma principiológica, porque traz no seu bojo os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, poderíamos dizer que ele é uma norma especial, uma norma geral, porque as suas regras são de conteúdo aberto e de conteúdo indeterminado. A Política Nacional das Relações de Consumo, esse é o tema que agora nós vamos desenvolver um pouco ainda nesta aula, nesse nosso encontro de conteúdo introdutório, com o objetivo de contextualizar o aluno para os temas mais específicos. A Política Nacional das Relações de Consumo, essa Política Nacional está prevista no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078-90, como eu já disse aqui anteriormente. Essa norma é importantíssima, ela é fundamental, não apenas para que o operador do direito possa interpretar adequadamente o Código de Defesa do Consumidor. Essa norma é fundamental para que o operador do direito interprete toda e qualquer norma de relação de consumo, ainda que espaça, ainda que esteja fora do Código de Defesa do Consumidor ou da Lei 8.078-90. Esta é uma norma que se chama ou se classifica como uma norma objetivo. O próprio texto do artigo 4º diz, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo, dentre outros, e ali sai descrevendo quais são os objetivos. Eu gostaria de fazer um pequeno parágrafo, um pequeno parênteses, um pequeno espaço, antes de adentrar no exame especificamente do artigo 4º, é que as normas ou o ordenamento jurídico, ele é uno, toda sociedade politicamente organizada tem o seu ordenamento jurídico. Esse ordenamento, ele é formado por normas jurídicas. E essas normas jurídicas, elas são classificadas de várias formas, por vários critérios, em razão de seu objetivo, da sua função, da sua estrutura. Bem, nós poderíamos, numa classificação muito simples das normas jurídicas, lembrar que nós vamos encontrar normas jurídicas que nós convencionamos chamar de regras jurídicas. São aquelas que atribuem direitos subjetivos às pessoas e, portanto, limita a liberdade da pessoa com quem ela se relaciona, essa pessoa titular do direito, ela se relaciona. Nós vamos encontrar normas que são de organização, que organizam órgãos do Estado ou criam pessoas. Essas normas, elas não atribuem a ninguém, não é uma regra, é uma norma jurídica porque está no ordenamento jurídico, mas não atribui direitos subjetivos a ninguém. Nós vamos também encontrar, tanto no plano constitucional quanto no plano infraconstitucional, normas que traçam políticas públicas, seriam aquelas normas programáticas que estão no plano constitucional. E no plano infraconstitucional, o exemplo é o artigo 4º, é a norma objetivo. Ela traça, ela diz qual é o objetivo. O operador do direito do consumidor pode, então, retirar desta norma, esse artigo 4º, retirar todo o sentido e todo o alcance, todo o substrato para aplicar as regras que estão tanto no Código do Consumidor, atribuindo direitos aos consumidores, quanto regras que estão em outros diplomas legais, mas que se refiram especificamente a uma norma, a uma relação de consumo. Vocês vão observar no artigo 4º que, mais uma vez, está referida à dignidade do consumidor. Então, tudo aquilo que nós falamos sobre a dignidade da pessoa humana no topo constitucional, agora tem uma certa especificidade, que é o respeito à dignidade do consumidor. Também está previsto no artigo 4º constituir o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumos, a proteção da Saúde, a proteção da Segurança, a preservação da vida do consumidor, sem prejuízo, evidentemente, da proteção dos seus interesses econômicos. Sempre com base na lealdade, na transparência. Esse é um conteúdo ético que deve nortear não apenas as relações de consumo, mas toda e qualquer relação social deve pautar-se pela ética, pela transparência, pela lealdade. Então, o artigo 4º, como os senhores bem percebem, ela é uma baliza, ela é uma bússola, ela é um norte para o operador do direito do consumidor. Ali também está previsto, no artigo 4º, os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo e nós já fizemos referência e vamos tratar alguns desses princípios de forma mais específica. O inciso 1, essa é a pedra de toque do direito do consumidor, o princípio da vulnerabilidade. No artigo 4º, inciso 1, está reconhecida a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Esse sujeito, o mercado de consumo é o ambiente onde as relações de consumo, o ambiente onde essas relações se desenvolvem e o consumidor efetivamente é vulnerável. Não é difícil perceber essa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade se manifesta de várias formas, sob vários aspectos. A vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade política, são várias as formas. A vulnerabilidade econômica, imagine a relação de um consumidor com um grande grupo, uma grande instituição financeira. Fica evidente essa vulnerabilidade. O sujeito, o fornecedor com quem ele se relaciona, a instituição financeira, ela, em razão do próprio poderio econômico, ela é aparelhada com advogados, ela está aparelhada com pessoas na área das finanças, de maneira que essa vulnerabilidade do consumidor, nesta relação que eu trouxe como exemplo, ela se manifesta sob os vários aspectos, no aspecto técnico, no aspecto jurídico, no aspecto econômico, por exemplo. Quem de nós, homem médio comum, é capaz de decifrar os cálculos matemáticos capitalizados de um mútuo qualquer? É difícil, é muito difícil. É uma incapacidade, é uma vulnerabilidade, melhor dizendo, é uma vulnerabilidade técnica. Compreender expressões jurídicas é outra dificuldade. Muito bem, no campo político há uma vulnerabilidade porque os fornecedores, de um modo geral, eles são organizados e com essa organização eles efetivamente influenciam de maneira, dentro de padrões éticos, dentro de padrões morais, eles influenciam legitimamente no legislativo, de maneira a produzir normas que esclarecem melhor um lado da relação. O consumidor, por sua vez, ele é desestruturado, ele é desorganizado, a sociedade civil ainda é desorganizada. Então, na produção das normas, a sua voz nem sempre é ouvida pelo próprio Estado. Isso já foi constatado pelo próprio Kennedy. O princípio da harmonização dos interesses dos sujeitos da relação do consumo. Esse é um outro princípio importante. O consumidor, o operador do direito, ele deve buscar harmonizar os dois interesses. O interesse maior das relações, das normas de consumo, que é proteger o vulnerável. Mas também não pode perder de vista o interesse econômico do mercado. Até porque o consumidor também é interesse do consumidor que o país se desenvolva no ambiente econômico, no ambiente tecnológico. É do interesse de toda a coletividade de consumidores que, reconhecida a sua vulnerabilidade, proteja os seus interesses individuais, mas que a coletividade de consumidores tenha acesso aos melhores produtos, a um menor preço, com uma melhor tecnologia, com mais segurança. Então, é preciso equilibrar, é preciso harmonizar na hora de interpretar uma norma de consumo, na hora de aplicar uma norma de consumo, de solucionar um conflito de consumo, ainda que individual. É preciso não perder de vista essa perspectiva do desenvolvimento econômico e tecnológico do país. O princípio da boa-fé é um outro princípio fundamental para as relações de consumo. Esse princípio hoje está em vários diplomas legais, inclusive no próprio Código Civil, instituído pela Lei 10.406, barra 02, e ele é um princípio fruto desta nova realidade da sociedade pós-moderna, uma sociedade marcada pela velocidade nas relações, uma sociedade marcada pela impessoalidade, aonde o número substitui o nome. Quem de nós não já telefonou para algum call center, alguma central de atendimentos, e você diz o nome, a pergunta, mas qual é o número do seu CPF? Então, as relações, elas hoje são impessoais, elas são velozes. Se vocês observarem bem na nossa comunicação com os nossos dispositivos móveis, as mensagens que então eram escritas e perpetuadas, elas se perdem no espaço virtual. O texto que nós escrevemos, eles são abreviados, nós temos micro-blogs com limites de caractere, então a forma de se expressar hoje é bem diferente. E nas relações do mercado de consumo, essa velocidade, essa impessoalidade, ela é uma marca. Os contratos são por adesão, os contratos são colocados no mercado em massa, eles são produzidos por apenas uma das partes. Mas o que significa boa-fé objetiva? É porque o operador do direito, ele significa que o operador do direito, ao contrário do que ocorre com a boa-fé subjetiva, ele não vai mergulhar na intenção, ele não vai mergulhar no elemento subjetivo, no indivíduo daquela relação, qual o seu querer efetivo. O sujeito de direito, ele agora passa a ser visto não mais isoladamente, como acontecia no século XIX e no século XX mesmo, quando a sociedade era menos complexa, onde as relações eram pessoais, não havia tanta interferência tecnológica nas relações, tantos intermediários. Então, era possível, efetivamente, numa sociedade mais simples, você questionar o querer, você investigar o nível de consciência e verificar se aquela pessoa tinha ou não uma boa-fé subjetivamente analisada. Hoje, valorizou-se mais ou se dá mais valor ao que se chama a confiança, ao elemento confiança. É a visão do sujeito na sociedade, a valoração do seu comportamento na sociedade, a sua conduta ética na sociedade. Então, o princípio da boa-fé objetiva é nesse sentido, respeitar a confiança despertada pelo meu comportamento, proteger os interesses legítimos da pessoa com quem eu me relaciono, fazendo uma leitura a partir do meu comportamento, desprezando-se ou mitigando-se o exame daquele meu querer, daquele meu grau de consciência. Vamos trazer um exemplo simples do princípio da confiança na relação de consumo, uma oferta. Você coloca um determinado fornecedor, coloca um folder, dizendo veículo tal, ano tal, valor tal. Quem observa esse folder não encontra o elemento subjetivo vender. Não está dito ali, vendo o veículo tal, ano tal, modelo tal, pelo valor tal. A vontade dele, que se materializa pelo verbo vender, não consta. Mas a leitura daquela simples oferta, daquele folder, legitimamente me despertou a confiança de exigir dele a venda daquele veículo, daquele ano, daquele modelo, por aquele preço, ainda que o verbo vender dele não conste. Isso é o respeito da boa-fé, da boa-fé objetiva, é a aplicação prática da boa-fé objetivamente examinada. Não se discute ou não se examina o elemento subjetivo vender. O princípio da qualidade, voltando um pouco ao princípio da boa-fé objetiva, ele tem outras funções também, viu? Não apenas servir de interpretação, mas ele tem uma função limitadora. Em nome da boa-fé objetiva, eu não posso me comportar de certa forma, ou eu sou obrigado a cumprir certas coisas. Então, no caso desse exemplo do folder, o fornecedor que utilizou-se dessa oferta, ele é obrigado a vender. E então, atribuiu-se, por outra perspectiva, atribuiu-se a mim, que tive acesso à informação, o direito subjetivo de exigir dele tal postura. Então, temos essas duas funções do princípio da boa-fé. É a função de interpretar, a função de limitar a liberdade e o Estado, muitas vezes, intervém utilizando-se da própria boa-fé. O artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que são louros de pleno direito as normas de consumo contrárias à boa-fé. Nós agora vamos examinar os elementos da relação de consumo. É fundamental para a compreensão do direito do consumidor identificar, na vida real, no mundo real, o que é uma relação de consumo. E nós identificamos essa relação social como sendo de consumo a partir do exame dos seus elementos. Toda a relação jurídica, ela contém alguns elementos gerais, dentre eles, os elementos subjetivos e o elemento objetivo. Os elementos subjetivos da relação de consumo, aliás, desculpem, mas todos os elementos da relação de consumo estão previstos no artigo 2º e no artigo 3º do CDC. Os elementos subjetivos da relação de consumo, eles estão previstos no caput do artigo 2º, no caso, o consumidor, e no caput do artigo 3º, que diz respeito ao fornecedor, que é o parceiro da relação de consumo. Muito bem, o elemento objetivo é o produto ou o serviço e o primeiro está contido no parágrafo 1º do artigo 3º, enquanto que o serviço está contido no parágrafo 2º do mesmo artigo 3º. Pois bem, o mais importante deles é compreender o conceito de consumidor, afinal de contas, a Lei 8.078 a ele se dirige, dirige-se a esse sujeito de direito. Ali está dito no artigo 2º, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A partícula ou aí encontrada revela que a natureza jurídica da pessoa é irrelevante para a definição do sujeito, assim como o ato por este sujeito praticado também é irrelevante para a sua conceituação. Tanto faz adquirir como utilizar. O importante para identificar um sujeito como sendo um consumidor é perceber a destinação que ele dá ao bem de consumo. Lembrando que o bem de consumo é o gênero que inclui produto ou serviço. Pois bem, quando o operador do direito está diante de uma relação onde alguém adquire ou utiliza um produto ou serviço, ele deve examinar se a destinação daquele bem é final. Três correntes doutrinárias, então, procuram ou buscam definir o sentido e alcance da expressão destinatário final contida na parte final do artigo 2º do CDC que conceitua o consumidor. A teoria maximalista, a teoria minimalista ou também conhecida como teoria finalista e a teoria minimalista aprofundada. Essa última, na verdade, é uma derivação da finalista ou minimalista aprofundada. O STJ tem aplicado, definiu na segunda sessão, que a teoria adotada é a teoria minimalista ou a teoria finalista, merecendo, então, alguma mitigação no que significa dizer a teoria minimalista aprofundada. Nós vamos falar sobre as três sucintamente. A teoria maximalista, ela tem esse nome porque, a partir da busca do sentido e do alcance da expressão destinatário final, o campo de incidência do código se torna mais amplo, daí o nome maximalista. Para esses doutrinadores, é irrelevante a destinação econômica dada ao bem. Então, se uma determinada pessoa, física ou jurídica, adquire um produto e utiliza esse produto na sua atividade profissional, esse aspecto, esse exame da destinação econômica é irrelevante. Vamos examinar, então, o caso de uma construtora que compra cimento para construir um edifício. E vamos examinar, cujos apartamentos serão vendidos. E vamos examinar o mesmo cimento comprado por uma pessoa física ou jurídica que o adquire para construir a sua casa. É evidente que, no primeiro exemplo, a destinação econômica não é final. E os maximalistas entendem que aí há também uma relação de consumo. No primeiro cenário, não há a menor dúvida, porque quem compra para construir a sua casa, compra para uso pessoal, não para fins profissionais. A destinação, tanto no aspecto fático como no aspecto econômico, essa destinação é final. Então, os maximalistas entendem que, nas duas situações, o código do consumidor iria incidir ou deve incidir. O campo de incidência é maior. Os minimalistas, a seu turno, essa é uma corrente subjetiva, porque ela examina qual é a finalidade subjetiva da norma e também é esta razão pela qual ela se chama finalista, a finalidade da norma, o objetivo da norma, é uma interpretação teleológica. A norma, ela tem por finalidade proteger o consumidor, que é considerado vulnerável. Por isso que se diz subjetiva. Então, para esse, para os minimalistas ou finalistas, para que seja considerado destinatário final, é preciso examinar o aspecto fático, ou seja, o produto é adquirido e não é reinserido na relação, na cadeia de consumo. Ele não volta à cadeia de consumo, nem mesmo como insumo de um outro produto. Então, no caso dado, nos dois exemplos que eu trouxe, da construtora que comprou o cimento para vender apartamentos, ela, do ponto de vista fático, não revendeu cimento, vendeu apartamento. Mas, do ponto de vista econômico, o cimento continua circulando na cadeia de consumo. A destinação, do ponto de vista econômico, a destinação do cimento adquirido pela construtora, não é final, porque ele continua circulando na cadeia de consumo. E os minimalistas excluem esta relação que eu dei de exemplo, a aquisição do cimento para a construção do apartamento, excluem da incidência do código. O campo de incidência, portanto, só iria abrigar aquela primeira hipótese, que é a compra do cimento para a construção da sua moradia, do seu uso pessoal. Então, para os minimalistas, que é a teoria predominante no STJ, o consumidor é só aquele que adquire para fins pessoais, que não utiliza para fins profissionais. O consumidor que utiliza para fins profissionais está submetido às regras do direito comercial. Entretanto, pode acontecer que, em determinada situação, eu adquira algo para uso profissional e exista uma vulnerabilidade. Vamos imaginar o taxista, ele compra o táxi para um uso profissional. Se levarmos ao extremo esse uso profissional, a destinação final econômica, o exame da destinação econômica, se levarmos ao extremo, diríamos, então, que nesta relação entre o fabricante do automóvel e o taxista, não poderia aplicar o código de defesa do consumidor, porque a destinação final dele não é final do ponto de vista econômico. E isso geraria um problema sério, porque temos a vulnerabilidade e iríamos tratar desigualmente pessoas, de forma igualitária, juridicamente de forma igualitária, pessoas que efetivamente são desiguais. Nesse caso, é evidente a vulnerabilidade e não há nenhum obstáculo para não se aplicar o código de defesa do consumidor. É o que se chama teoria finalista aprofundada. Com isso, nós identificamos o principal elemento da relação do consumo. O fornecedor é aquele que atua profissionalmente no mercado de consumo. É aquele que está atuando, prestando um serviço, vendendo um produto, fornecendo produto. Esse fornecedor, tanto faz que a pessoa seja pública ou privada, nacional ou estrangeira. Desde que ela atue no mercado de consumo, com profissionalismo, com habitualidade, e seja remunerada por isso, fica claro isso no serviço, desde que ela atue no mercado de consumo, ela é considerada fornecedor. Então, encontrando no ambiente social, numa sociedade, uma relação no mercado de consumo, formada por aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, do ponto de vista fático e do ponto de vista econômico, relacionando-se com alguém que atua profissionalmente nesse mercado, com habitualidade, fornecendo produto ou fornecendo ou prestando um serviço, essa relação é de consumo e, como tal, está submetida às regras da Lei nº 8.078,90, que institui o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aqui agora, vamos colher dos nossos alunos, dos nossos convidados, se tem alguma indagação, alguma dúvida, daquilo que foi tratado. Professor, uma pergunta. Quais são os efeitos do artigo 5º e 632 da Constituição que estabelece que o Estado promova a defesa do consumidor? Essa é uma pergunta interessante. O efeito dessa norma fundamental, esse efeito se dirige tanto ao Estado, ou seja, o consumidor pode ter o direito subjetivo público de exigir do Estado a sua proteção, esse é o efeito vertical dessa norma fundamental, dessa cláusula pétrea, e essa norma também produz efeitos no plano horizontal, ou seja, nas relações privadas. Toda relação entre um fornecedor e um consumidor recebe a influência desse dispositivo constitucional no sentido de proteger aquele que é vulnerável, no caso, o consumidor. Então, é uma eficácia vertical do consumidor em relação ao Estado e uma eficácia horizontal limitando as relações privadas. Professor, quando que o CDC se aplica nas relações estabelecidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno? Isso. É um outro probleminha, muito comum, muito recorrente. As pessoas jurídicas de direito público, o Estado, aqui eu falo no sentido mais amplo, ele é um prestador de serviço por excelência, mas ele presta serviços próprios e serviços que não lhe são próprios. A relação de consumo, ela vai regular o ambiente do mercado de consumo e, portanto, a pessoa jurídica de direito público é considerada fornecedora neste ambiente quando ela presta um serviço público impróprio, ou seja, um serviço que é divisível, que não é prestado erga homens e, normalmente, esses serviços são remunerados por tarifa ou preço. Enquanto os serviços típicos do Estado, como a saúde, a segurança, eles são remunerados pelo tributo, de maneira indireta, e ele é prestado de forma erga homens, prestado a todos. Um exemplo de um serviço público, prestado individualmente, como tal submetido à regra do Código Consumidor, prestado, remunerado mediante uma tarifa, são os serviços públicos de telefonia, por exemplo, que é serviço público prestado mediante concessão no mercado de consumo. Isso é uma relação de consumo. Portanto, sendo o serviço público impróprio, prestado de maneira divisível e remunerado por tarifa ou preço, incide o Código de Consumidor. Sendo um serviço público próprio, prestado erga homens, remunerado pelos tributos em geral, é uma relação de direito administrativo e não está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Bem, tiradas essas dúvidas, nós tivemos uma visão geral, introdutória, do direito do consumidor, fazendo uma análise histórica, as características do código, uma rápida identificação da relação de consumo, e esse conhecimento é fundamental para o tema de nossa aula, para o tema do nosso curso, que é plano de saúde. E eu convido os senhores para as nossas aulas, que virão e tratarão de maneira mais específica. Qualquer dúvida que tenha, que os senhores queiram tirar dúvidas, fazer questionamentos, pode mandar o e-mail para o saberdireito arroba stf.jus.br. Também convido os senhores, para que se desejarem, visitar o site no YouTube, não é? E conferir as aulas dos outros cursos. O endereço é www.youtube.com barra saberdireito aula. Queria convidar também os senhores para assistir os programas da família Saber Direito, no www.youtube.com barra saberdireito responde, e www.youtube.com barra saberdireito debate. Convido os senhores para a nossa próxima aula sobre o tema Plano de Saúde. Transcrição e Legendas Pedro Negri